Vou trazer um conteúdo sobre fotografia. Existem alguns mitos em torno da fotografia, como, por exemplo, só com equipamentos caros que você vai conseguir fazer fotografias boas, ou só estudando muito durante anos que você vai conseguir tirar uma foto legal. E, na verdade, não é bem assim. E meu nome é Renato Gaiga, eu sou biólogo de formação, eu sou um dos cofundadores da Biotrópica. Hoje a Biotrópica é um grupo, são duas empresas, uma que presta serviços de consultoria ambiental, ou seja, a gente trabalha com estudos que licenciam empreendimentos perante a legislação ambiental, e o nosso foco de atuação são os estudos de fauna e de flora, e também de educação ambiental. São programas previstos por lei para minimizar, compensar, mitigar impactos ambientais causados por obras e por empreendimentos humanos, desde obras de infraestrutura, até áreas agrícolas, e tudo que tem potencial para impactar negativamente o meio ambiente. E temos também a Biotrópica Online, que é uma empresa de educação voltada para conteúdos de capacitação profissional, para quem quer atuar com fauna na consultoria ambiental, que é o nosso principal caos-chefe. Os fundadores da Biotrópica vieram todos da linhagem aí da zoologia, da ecologia, com bichos. Então, nós nos formamos biólogos, zoologos, meio que ecólogos. Então, a consultoria ambiental casou muito com o nosso desejo de atuar profissionalmente. E hoje eu vou falar para vocês sobre fotografia, que é uma grande ferramenta, ela tem inúmeros benefícios. Você pode paralisar um momento, para você recordar depois, você pode paralisar uma história, para você contar depois, você pode utilizar essa ferramenta como um grande diferencial profissional seu, e você pode usar isso como hobby, como prazer, porque ir para o mato, sem uma câmera na mão, é melhor nem ir para o mato. Eu gosto de brincar assim, porque justo quando você não leva a câmera, é quando você vai ver a coisa mais legal, a cena mais rara. Então, é muito importante você estar sempre aí acompanhado de uma câmera fotográfica. E hoje, o bate-papo aqui, a palestra, ela traz aí três dicas, para você começar a aplicar hoje, que vão melhorar a sua fotografia, sem você precisar gastar um real. Então, antes de começar, eu quero entender aqui, quem é aqui, todo mundo aqui é biólogo, responde sim, só para eu entender, ou se tem algum outro profissional. Se você não for biólogo, não tem problema, você também é super bem-vindo, bem-vinda, eu só quero saber com quem que a gente está aqui, e para a gente interagir um pouquinho por esse chat. Eu sei que ele tem um delayzinho, então, toda vez que eu perguntar, vocês tiverem que responder, eu vou dar um tempo, porque é o tempo, também, para a ferramenta aqui, reconhecer o seu comentário, e eu poder ler também. Então, maravilha, Kimberly, Thaís, Samira, Rúbia, Patrícia, Maurício, Thaís, deixa eu ver se é outra Patrícia, tem duas Patrícias aqui, Patrícia Belon, tem outra Patrícia também, tem a Patrícia de Oliveira, Thaís, Caroline, Niviane, William, Fininho, Simbora, Simbora ganhar o mundo, gostei do seu nickname aí, Simbora ganhar o mundo, Gustavo Brandão, Isabel Lima, Débora Bueno, Angel, é a Angel, aluna nossa, peraí que o chat está virando aqui, eu não estou conseguindo, é a Angel mesmo, Angélica Gomes, Rodrigo Souza, sabe, uma galera, a gente está, estamos aí, entre biólogos, maravilha, galera, e aí agora eu quero fazer outra pergunta para vocês, vocês gostam de tirar fotografia? vocês já tiram fotografias? responde aí, sim para mim ou não, ou se você está só nessa palestra aqui, para começar a entender um pouco mais, e fotografia, eu estou falando de fotografia com smartphone mesmo, fotografia de qualquer forma, de todos os tipos, só para eu entender aqui, beleza, para começar, hoje chegou minha câmera nova, que câmera é, Gustavo? já fala aqui para mim também, por favor, a Kimberly quer tirar foto principalmente de aves, ela já tira, a Angel também, o Cássio aí, outro aluno nosso, sim, Emanuel, gosto muito de fotografar, a Aline também sim, já fotografo, Nayara Queiroz, outra aluna nossa aí, a Nayara é médica veterinária, que massa, mas trabalha com resgate de fauna, é aluna do Mecanismo IRF, vários alunos e alunas do Mecanismo aqui, também, para quem não sabe, o Mecanismo IRF é um treinamento online, que a gente tem aqui na Biotrópica, para inserir profissionais no mercado de trabalho, da consultoria ambiental, com resgate de fauna, e os alunos estão atingindo esse resultado, em quatro meses ou menos, então, maravilha, estou sabendo aqui, que a galera está animada, com a temática, e agora, a minha última pergunta, para a gente começar, de fato, o conteúdo, quem aqui pretende, ou já usa a fotografia de maneira profissional, quem é que pretende se profissionalizar, ou já trabalha profissionalmente, já vendeu alguma foto, o que é ser profissional na fotografia? Quando você comercializa a fotografia como um serviço, ou quando você consegue agregar valor ao seu serviço, utilizando a fotografia, você já pode se considerar profissional, profissional, a diferença do profissional e do amador, é que o profissional consegue rentabilizar aquilo, monetizar aquele diferencial, e o amador, ele pode ser um baita de um fotógrafo, mas ele faz aquilo mais para o hobby, para ele mesmo, para ele colocar na parede as fotos. Olha o Fábio Maffei aí, grande fotógrafo, fala, fala Fábio, beleza? Muito bom ter você por aqui. Roberta falou, por enquanto é apenas um hobby, mas quero me profissionalizar, William Gebim, aluno nosso também, pretendo usar fotografias como instrumento de trabalho, Cristiane, eu quero me profissionalizar, por isso amei a live de hoje, amo fotografia, a Caroline também pretende, a Niviane pretende agregar valor para a área da consultoria, a Gabi pretende seguir nessa área, porque é a paixão dela, a Roberta, por enquanto, é apenas um hobby, legal, muito bom. Pessoal, eu quero interação aqui hoje, para a gente trocar ideia, porque aí eu consigo nortear o conteúdo, exatamente, para onde vocês preferirem. Então, a gente está aqui com um bate-papo aberto, eu não engessei nada nessa palestra que eu vou falar, eu vou dar as três dicas, e depois eu vou trocar algumas ideias com vocês aí, para ver se eu consigo abrir um pouco a cabeça para esse mundo da fotografia, dar dicas extras, e mostrar aonde a fotografia pode levar você. Inclusive, eu vou começar falando disso agora, a fotografia na minha vida, ela teve e tem um papel fundamental. Eu devo tanto a fotografia, quanto eu devo a biologia, para ser o profissional que eu sou hoje. Eu me formei em biologia pela Universidade Federal de Alfenas, e desde o início, eu sempre quis trabalhar com anfíbios e répteis. Comecei a ir para o mato. Aí eu pensei, vou ver bicho, vou estar no mato. Tem coisa que talvez eu veja uma vez na vida e nunca mais vou ver. A tendência é que eu comece a viajar. Já estava sonhando, né? Então, eu vou investir numa câmera. Eu comprei uma camerazinha Sony Cybershot, com o dinheiro da Fapemig lá, que eu recebia de bolsa, fiz umas economias, comprei, e aí comecei a fotografar. E aí, na época, eu gostava muito das fotos do Paulo Bernardi, quem conhece ele, ele é um professor da Federal do Acre, um herpetólogo aí, bem conhecido no Brasil. E ele sempre fotografou, e ele colocava as fotos de herpetofal na Amazônica, no Orkut. E eu ficava babando naqueles bichos lá, fotografias lindas. Na época, isso era 2007, 2008, a fotografia digital ainda estava começando a ficar acessível. A gente tinha aí máquinas com 7 megapixels de resolução. Já era absurdo. Nossa, 7 megapixels. Dava para fazer um outdoor com a foto. Brincadeira. Mas já era muito para a época. E as câmeras da Sony Cybershot, elas sempre vinham com uma lente muito boa, que eu não sei nem falar o nome da lente, mas era tipo Carlos Zezes, alguma coisa assim. Não sei pronunciar o nome dessa lente, não. Mas vinha com uma lente muito boa. E já dava para fazer fotos legais, bem focadas. E aí eu comecei a buscar conhecimento sobre fotografia. E a fotografia me abriu tantas portas, que talvez seja por conta da fotografia que hoje eu estou aqui falando com você. Eu já admirava inúmeros pesquisadores aí da área da Herpeto, mas a fotografia, ela me colocou em contato com vários desses pesquisadores, nos quais eu pude colaborar com imagens, em artigos científicos, em guias de campo. Depois, quando eu comecei a fazer consultoria ambiental, eu conseguia agregar valor para os meus relatórios técnicos, com fotos de qualidade, onde você conseguia destacar caracteres taxonômicos da espécie que você estava identificando ali, para deixar um relatório bem ilustrativo. E além disso, a fotografia me abriu portas para divulgação científica com um grande alcance. Eu consegui bons contatos com o Terra da Gente, que era uma revista, uma revista idônea de vida selvagem, que em 2015 ela teve descontinuidade, mas até hoje ainda existe o programa Terra da Gente, ele passa na EPTV, que é uma afiliada da Rede Globo, e além de passar na TV aberta, no sul de Minas, interior de São Paulo e alguns outros locais, parece que o Terra da Gente é exibido em mais de 100 países, através das TVs a cabo, TVs por assinatura. A Globo comprou já vários programas Terra da Gente e exibiu no Globo Repórter, e hoje o Terra da Gente, ele tem uma rede social bem movimentada, Instagram, Facebook, as redes sociais são grandes, e também tem um portal, onde eles divulgam matérias relacionadas à área ambiental e com muito foco na fauna. Então, para ilustrar, eu trouxe aqui alguns livros que eu publiquei, fotografia no interior deles, a Arquitetopalma do Nordeste, vou colocar aqui embaixo, Serpentes do Tocantins, Serpentes do Rio Grande do Sul, Serpentes Peçonhentas e Acidentes Ofídicos no Brasil, aqui uma capa da revista Terra da Gente. Nessa época, quando eu fotografava para a revista, a matéria do interior foi minha também. Tem foto para caramba minha nessa revista aqui. A matéria do meio, também, só com fotos de Arquitetopalma. Eu vou ter uma capa aqui bacana. Mais imagens. Eu ponho para a esquerda, vai para a direita, que o negócio está meio espelhado. Aí, a capa aqui. Sem charme, bem entre aspas, porque os bichos são bem charmosos, sem charme injustiçados, mais úteis. Essa matéria, o texto, ele é do Valdemar Cibinelli, e as fotos são minhas. Isso aqui é para trazer aí a real importância dos anfíbios e répteis que sofrem muito preconceito, um preconceito que é transmitido através das gerações. Então, o tataravô falou para o bisavô, que falou para o vô, que falou para o filho, que fala para o neto, que fala para a neta, que fala para a filha, que os bichos são asquerosos, são do mal e transmitem doenças, e todas aquelas lendas que orbitam em torno do universo dos anfíbios e répteis. Então, também, pude ilustrar capas de revistas científicas, como essa aqui, e essa aqui também, e outras revistas digitais, como é o caso da epetologia brasileira. Resumindo, a fotografia é uma baita ferramenta na mão do biólogo, o biólogo pode ter a câmera como uma extensão dos olhos, então você tem ali uma maneira, como eu disse no início, de congelar uma cena. E aí, o que é interessante a gente pensar na fotografia? A gente tem que pensar na fotografia, vou começar com as dicas agora, então se liga aí, anota, são três dicas para você melhorar as suas fotos, sem precisar pôr a mão no bolso. Você não vai precisar pôr a mão no bolso, e você vai melhorar as suas fotos, ainda hoje, se você quiser. Então vão ser dicas práticas instantâneas para você sair já com com outro olhar sobre sobre essa arte, né? Porque a fotografia acaba também entrando no âmbito da arte. Primeira coisa, primeira dica, entenda os seus equipamentos, mas entenda mesmo todos os recursos que tem dentro dele, e todas as limitações que ele também tem. Ah, eu uso smartphone. Beleza, você usa smartphone? Você já tocou na tela do smartphone na hora que você está com o modo fotografia ligado? Você já viu que dá para você aumentar o brilho, diminuir o brilho, colocar o foco em lugares diferentes, dar um zoom antes de fotografar? Você já testou outras regulagens? Às vezes você tem um smartphone desses mais modernos, você consegue fazer uma fotografia noturna, você consegue fazer inúmeras, praticamente uma ferramenta manual, analógica, você pode até regular às vezes a velocidade, a abertura. Então, a primeira dica é você explorar ao máximo o equipamento que você já tem. Porque as chances são que você tem um equipamento no qual você não utiliza todos os recursos dele. inclusive eu falo isso por mim. Meus equipamentos aqui têm recursos ainda que eu preciso estudar. Falando dos equipamentos mais avançados, que nem a própria câmera que eu uso aqui, que é uma Nikon D610, que é uma câmera com mais recursos e tudo mais. A própria GoPro, eu tenho uma GoPro Hero 7 aqui que eu uso também, tem recursos ali que eu ainda não explorei, eu tenho um drone também que eu gosto de fotografia aérea, isso também agrega valor para o trabalho da consultoria ambiental. Ali tem recursos que eu ainda não explorei. Então, antes da gente pensar e pôr defeito nos nossos equipamentos, por que não parar um pouco e tentar explorar novos recursos? Toda vez que eu pego um equipamento novo, eu estudo bastante ele. É difícil você dominar ele 100%, mas se você for olhar, pesquisar na internet, ver tutorial, ver como outras pessoas que têm o mesmo equipamento que vocês estão aproveitando os recursos que têm em mãos, você já vai dar um salto. E depois, você tem que entender a limitação do seu equipamento. E limitação, você vai ter em todos os tipos de equipamento. Mesmo numa câmera profissional, dependendo da lente que você estiver usando, você vai estar limitado. Ah, eu quero fotografar aves. Meu sonho é fotografar aves. Se você tem só um smartphone nesse momento, entenda a limitação do seu smartphone. Você vai conseguir fotografar se o animal estiver de perto. Então, talvez, se você for num zoo das aves, que nem tem lá em Foz do Iguaçu, por exemplo, ou aqui em Poços de Caldas. São ambientes que você consegue chegar bem perto de um bicho, de uma ave, e tirar uma foto com o smartphone. Tirar uma foto até do close das penas dos bichos. Então, eu tenho uma foto com o smartphone que eu tirei de uma asa de uma arara vermelha, que eu adoro essa foto. Ela já foi fundo de tela do meu celular e tudo mais. Então, mesmo com o smartphone, estava fotografando a ave. Mas, já que você quer, às vezes, fotografar as aves em campo, trabalhar uma ave que está voando, o seu smartphone vai estar limitado para isso. Entendendo essa parte, você já dá um upgrade no seu olhar em relação à fotografia que você quer tirar com o equipamento que você tem em mãos. Então, essa foi a primeira dica. Agora, a segunda dica. Essa dica, ela é matadora. Para mim, é uma das mais importantes, porque também dá para você aplicar com qualquer equipamento, 100% dos equipamentos, que é o enquadramento. Às vezes, a gente não dá moral para o enquadramento, mas uma simples chegada de lado, que você põe um animal, você põe ele olhando para dentro da foto. Imagina uma foto com o bicho olhando para dentro. Agora, uma foto com o bicho olhando para fora. Por exemplo, se eu estiver aqui, olhando para fora, estou desenquadrado. Sabe? Então, existem algumas regrinhas para você trabalhar o enquadramento. Vou deixar uma aqui para você estudar, que é a mais conhecida, que é a regra dos terços. Coloca no Google aí, regra dos terços, e entenda como enquadrar melhor a sua foto dentro do encontro dos pontos. Você vai dividir o frame em três e três aqui também. Onde as linhas se encontrarem, você vai enquadrar a cabeça do bicho, você vai enquadrar para onde você quer direcionar o olhar do espectador. Vamos dizer assim. Porque você faz uma foto para ela ficar interessante. Você não faz uma foto para ninguém olhar assim e tirar o olho. Nossa, vou nem olhar isso aqui, ficou feio. Não. Ninguém tira a foto para não chamar atenção. A foto é para chamar atenção. No bom sentido. E é para isso que ela tem que ser utilizada. Então, vou dar um exemplo aqui. Espera aí. Aqui com esse dedo. Está vendo esse lagarto aqui? Olha só onde ele está na foto. Ele está no canto. Então, o de baixo dele aqui também, ele não está no centro. Por quê? Porque a cara deles estão mais para o centro. Como eu tirei a foto de corpo inteiro, é legal você colocar do lado. E aí, quando você tem texturas na foto, é que essa aqui não está dando para ver direito. mas tem algumas texturas de madeira aqui, que você deixa espaço para aquilo ficar interessante. Inclusive, dá até para você usar de slide para uma apresentação. Dá para eu escrever aqui, fazer uma apresentação, uma capa de uma apresentação de um curso de fotografia, podia ser. Escrever aqui, espera aí, aqui. Então, é bacana. Aqui tem um outro lagarto também, um quadrado para o cantinho. o enquadramento já melhora a sua foto, melhora, já deixa a foto mais interessante, já desperta mais a atenção. A terceira dica, eu trouxe um conteúdo prático para caramba. Então, a primeira dica é explorar o equipamento, a segunda dica é aprender sobre enquadramento. Isso é moleza, não tem que ter técnica, não. É só você aprender, nossa, existe esse tipo de enquadramento? Vou fazer assim. A próxima dica é você registrar procurando movimento. Você vai registrar alguma coisa? Se ela estiver no aspecto de movimento, isso aí melhora demais a sua fotografia. Vou dar o exemplo com esse, espera aí, olha aí, está difícil de quadrar aqui. Aqui, espera aí, esse sapo aqui, em cima, espera aí, está difícil, olha, eu aponto para o lado. Esse vermelhinho aí, está vendo que ele está com a perninha aberta? Ele não parece que ele está prestes a pular ou andar? Ele não está naquela posição de sapo, assim, parado. Então, você conseguindo entregar uma foto que pareça que o animal está em movimento, que você acabou de congelar aquela sensação, você também já torna aquela foto mais interessante. Aí você pode me falar, mas e a foto de baixo? A foto de baixo não parece que o bicho está em movimento. não parece, mas ele está carregando um monte de girinos nas costas. Então, ali, a parte interessante da foto é um elemento da composição. A composição seria uma dica extra. Procure também trazer harmonia para a sua foto. Está vendo esse sapo meio verde e preto embaixo do vermelhinho? Olha onde ele está. Ele está numa folha seca que ela está bem amarelinha, clarinha, bem verdinha, clarinha, não está combinando com as cores do bicho? Não fica uma foto harmônica? O bicho de cima também não está numa foto meio que a folha que está em cima está meio amarronzada, meio avermelhada? Não está combinando? Isso aí é composição. Isso é uma quarta dica extra. Então, além, se você acrescentar movimento e pensar na composição, você já deixa essa foto mais interessante, independente de usar o celular, usar uma câmera profissional, e qualquer outro tipo de ferramenta que vai te proporcionar e fotografar. E aí, a gente tem coisas básicas, como o foco. O foco, ele precisa existir na fotografia. A não ser que você queira fazer algo meio que surreal, se a sua intenção é desfocar tudo e transmitir uma mensagem através da foto, porque a fotografia é sentimento também. Então, dá para você expressar o sentimento. Mas como eu estou falando aqui direcionados para foto de fauna e para você utilizar isso no seu trabalho, na consultoria ambiental, vamos lembrar que é legal você ter o bicho focado na foto. E aí, uma dica para você sempre deixar a sua foto focada é buscar o olho do animal para focar. E hoje, você consegue focar facilmente com o smartphone. Antigamente, era difícil focar com as câmeras. era o maior desafio era o foco. Nossa, era complicado. Quando eu tinha a minha Sony Cybershot, ela era boa de foco, mas às vezes eu tinha que tirar umas três, quatro fotos para focar objetos pequenos, objetos menores. Agora, com o smartphone, você pega e você dá um toquinho na tela, ele já reconhece ali. Então, sempre foque o rosto, principalmente o olho do animal. O olho saiu focado, você já tem 50% aí da tua foto feita, sabe? E aí, tem outros recursos para você ampliar o raio do foco ou não. Que é, por exemplo, você usar a abertura do diafragma, que é o F. Nas câmeras, você consegue regular manualmente aí o F. Quanto menor o F, mais desfoque você vai trazer para o objeto, principalmente para o fundo. Mas também mais luz você vai deixar entrar. E aí, é o contrário. Então, quando o F está mais alto, você consegue focar um raio maior, mas a quantidade de luz que entra é menor. E aí, você usa um flash, você brinca com a velocidade. Isso é um tema para uma próxima aula e falar dos parâmetros, de como regular o equipamento de fato. Então, a gente falou aqui, das três dicas. Entender os recursos do seu equipamento e as limitações dele. Enquadramento, estudar aí formas de enquadramento. Recomendo você começar pela regra dos terços. E utilizar o movimento. Já viu Filomedusa? Não sei se vocês conhecem a Filomedusa, que é uma perereca verde que parece que ela anda assim. Ela tem até um nome popular em inglês que é perereca macaco. Aqui no Brasil, a gente chama ela de perereca das folhagens, mas na gringa, sim, ela é conhecida como perereca macaco. Porque ela caminha sobre os gares, ela pula também, mas ela costuma andar. Você pega uma perereca dessa com as pernas abertas, normalmente elas têm detalhes coloridos, assim, que variam de vermelho, laranja, preto, azul, verde, amarelo. O bicho é maravilhoso. E aí você consegue registrar o animal parado, ou então uma serpente que abre a boca, ou então um passarinho que está se alimentando com aquele fruto na boca, ou um bichinho na boca, ou uma ave de rapina que pegou a presa, ou um animal que está em movimento, que está correndo. O movimento deixa naturalmente a foto mais interessante. E aí, depois dessas três dicas, as dicas extras, é composição, pensar no cenário, às vezes tem uma coisa ali que não está combinando, se você puder, e às vezes a gente leva o bicho para o alojamento, para o hotel, para poder fotografar. Você tem que ter autorização, a licença, a gente captura, coleta e transporte para fazer isso, mas quando a gente está trabalhando com pesquisa, ou com consultoria, na maioria das vezes a gente está com essa licença em mãos, então a gente pode levar o bicho para não correr o risco de perder ele no mato, antes de tirar uma foto, e aí você pode brincar com a composição, colocar uma textura diferente atrás dele, colocar ele em cima de uma superfície, trocar a superfície e deixar aquela foto mais harmonizada. E aí o foco, que é outra coisa, e o que eu falo para vocês? Fotografia é um teste de paciência. Então se você não for uma pessoa muito paciente, não é normalmente um bom caminho virar fotógrafo, porque você tem que ter paciência. Você vai querer esperar o animal fazer um movimento que fique legal, ou então você vai tirar uma pancada de fotos, depois você vai ter que olhar com paciência, com calma, fotografia que ficou melhor para você pegar aquela fotografia. quem fotografa serpente aí sabe muito bem do que eu estou falando, as cobras, elas não param, não são todas as cobras que são calmas, tem muitas serpentes que são agitadas, dependendo do horário do dia, e aí você tem que ter uma paciência para elas ficarem ali paradas numa pose legal, sem usar recurso extra, por exemplo, tem muita gente, eu já vi, gente colocando o animal no freezer para baixar o metabolismo. Isso é completamente errado. E depois que o bicho fica com umas gotículas, ele fica meio suado, e aí na foto não fica bacana. Então, se você quiser, por exemplo, na fotografia de erpeto, existem algumas técnicas que a gente usa, você pega um recipiente, um copo, um baldinho, e coloca em cima do bicho só para ele ficar preso ali naquela redoma e ficar no escuro. Aí você deixa ali uns cinco minutos. Se você tira aquilo, normalmente ele está paradinho, aí é a hora de você aproveitar. E aí, não só com anfíbios e répteis, com qualquer tipo de bicho, eles estão vivos, eles estão em movimento, a não ser que a gente queira tirar foto de paisagem, até para tirar foto de paisagem, a gente tem que ter paciência, porque às vezes você quer pegar o pôr do sol, às vezes você quer pegar um reflexo da lua na água, então a fotografia é uma arte de quem está disposto a ter paciência na hora de fazer a foto. E também, o ideal é que você estude um pouco, pratique um pouco, estude um pouco, pratique um pouco. Porque o estudo sem prática, ele acaba não ocupando espaço no nosso cérebro por muito tempo, é só a gente lembrar aí da época da escola. Eu não lembro várias coisas que eu aprendi nem na época da faculdade, que é biologia, quanto menos na escola. Por quê? Porque não praticou. Então, o meu conceito para você que quer se tornar um fotógrafo, que quer melhorar, é estuda um pouco, pratica um pouco. Estuda um pouco, pratica um pouco. Não vai tentar destrinchar o universo da fotografia, pegar desde os primórdios, desde a primeira foto, vamos estudar o cara que fez a primeira foto, como que foi fabricada a primeira câmera e depois estudar ISO, velocidade e tudo mais. Aí sim, você vai fotografar. Não, hoje eu falei para você algumas coisas aí, já sai aplicando, principalmente o lance do enquadramento aí, você já vai poder aplicar em tempo real, é batata, porque você vai conseguir aplicar até com coisa que não tem movimento, você vai poder fotografar uma xícara de café de uma maneira mais interessante. Então, o estudo junto com a prática, o estudo junto com a prática também é fundamental. E aí, com o tempo, eu aconselho que você tente imprimir a sua personalidade na foto. Você crie uma assinatura para a sua foto, não é assinatura uma logomarca ou um autógrafo que você pôr no canto da foto, não. A assinatura, ela pega desde o olhar que você tem até a textura que você traz na foto, o tipo de iluminação que você coloca, o jeito que você fotografa. Dá para você pegar uma foto e falar, ah, eu sei que essa foto é de tal fulano. É que nem música, você pega uma música dos Beatles aí, você sabe que é dos Beatles, você sabe que não é do Rolling Stones, sabe? É dos Beatles isso aqui. A música aqui é do Pink Floyd, você reconhece. Por quê? É música, tem guitarra, tem bateria, mas tem a assinatura dos caras por trás. Então, se você, quanto mais você estuda, domina o equipamento, entende um pouco as técnicas, pratica, você consegue também imprimir uma identidade na sua foto. E aí você consegue criar até uma marca pessoal. E isso é muito legal quando você consegue fazer isso. e outra ideia que eu trago para você aí, uma outra orientação para você acelerar também os seus resultados e não ficar tipo meio que ah, não sei se está legal minhas fotos de paisagem, não sei se está legal minhas fotos dos retratos de pessoas, não sei se estão legais minhas fotos de casamento, não sei se está legal minhas fotos macro. Meu conselho é que você defina um nicho. O que é nicho? Nicho é é você se especializar em um tema inicialmente. Pega o que você mais gosta e tenta se especializar naquilo. Eu, por exemplo, eu me dedico muito mais a fotografia de anfíbios e répteis do que a fotografia de paisagem. Ou fotografia preta e branca, ou retrato de pessoas. nunca fiz um trabalho tipo de casamento. Nunca peguei uma loja para fotografar roupa, objetos. Por mais que eu possa fazer isso, por mais que eu tenha recursos aqui, equipamentos, eu nunca peguei para fazer isso. Eu foquei, falei assim, não, o que eu quero fazer? Ah, trabalhar com anfíbios e répteis. Então, vou focar na fotografia dos anfíbios e répteis e vou fazer isso me levar para frente. Vou fazer isso ser tipo um turbo da minha carreira. Vou acoplar isso na minha carreira e fazer dessa ferramenta dar uma turbinada no alcance, no meu posicionamento como profissional e tudo mais. E isso facilita, inclusive, na hora de você escolher equipamentos avançados. A primeira lente que eu comprei foi uma lente macro 105mm da Nikon. Se eu quisesse pensar assim, ah, vou fazer fotografia de aves, vou fotografar também paisagens com grande angular, vou fotografar pessoas, retrato, e vou fotografar sapos numa moeda. São coisas muito discrepantes, muito extremas. Se você tiver um conjunto de lentes, você pode fazer isso. Hoje, temos máquinas que são versáteis, que você consegue ter uma gama de versatilidade, inclusive, se for o seu caso, eu recomendo que você adquira uma câmera super zoom, como uma Nikon P900, por exemplo. Ou qualquer câmera da Canon que seja super zoom, que tenha zoom de 80 vezes e tudo mais. Essas câmeras, elas são ótimas para você fazer um pouco de tudo. Só que, se você quiser se aprofundar na arte da fotografia e extrair, além do conhecimento que fica na sua cabeça, além de toda a parte de enquadramento, as dicas que eu dei aqui, mas você quer extrair também uma qualidade mais refinada, o ideal é que você migre para as câmeras que trocam de lente. E aí, tem as mirrorless, que não tem espelho, tipo as câmeras da Sony, que são muito alto nível, são câmeras excelentes, inclusive, para filmar, elas são muito boas. e a gente tem as câmeras DSLR, que é tipo Nikon, Canon, que são câmeras que tem um espelhinho ali dentro e que trocam de lente. São equipamentos robustos, pesados. Então, a minha dica é que você pense em um nicho primeiro e tente dominar isso. E aí, você vai direcionar, eu quero trabalhar com fotografia de aves. A hora que você puder, compra uma teleobjetiva bacana. Você já tem uma visão ali, ah, não quero fazer fotos de casamento. Tem que ter uma lente cinquentinha, cinquenta milímetros. E por aí vai, aí você vai pensando em acessórios, é flash, é tripé, é rebatedor, é monopé, é difusor, é controlinho e vários outros recursos aí que você pode ir agregando para melhorar os seus resultados ao longo do tempo. E aí, eu sei que tem gente aqui que quer se tornar consultor ambiental na área da fauna, vou deixar um último recado antes de abrir para bater papo, a gente está com as inscrições abertas para a missão ou consultor de fauna pelo Brasil, que é uma websérie de quatro episódios, 100% online, 100% gratuita, aonde a gente ensina os primeiros passos para você se inserir e se manter na consultoria ambiental trabalhando com resgate de fauna. E o resgate, hoje ele é a porta de entrada para trabalhar com fauna na consultoria, porque você não precisa ser especialista em grupo de fauna, você não precisa nem estar formado, tem alunos e alunas nossas que estão na graduação, já estão conseguindo trabalhar como auxiliar de campo, então, por isso que a gente traz o resgate como uma porta de entrada, porque a gente sabe que a maior dificuldade da galera que quer trabalhar com fauna na consultoria é se inserir nesse mercado. Então, é isso, pela Biotrópica vocês encontram aí todos os links para se inscrever na missão e acompanha a gente lá pelas redes sociais. Muito bom, Renato, muito bom. Eu amo fotografia, então sou um pouco suspeita para falar que o conteúdo foi maravilhoso, né? Olha, a gente tem algumas dúvidas aqui, algumas perguntas. Vamos? Bora! Olha, o Vasti Ramalho perguntou, fala aí um programa gratuito para mexer nas fotografias. Talvez o seu próprio smartphone já venha com algum programa de edição acoplado. Por exemplo, eu uso um iPhone 7 aqui, que já é um dos iPhones antigos, ele tem um botãozinho lá, a hora que eu abro a foto está lá, editar. Eu posso recortar a foto, eu posso nivelar a linha do horizonte, posso cobrir. Agora, se o seu smartphone não vem com um editor próprio, você pode usar o próprio Instagram, ele tem um monte de recursos ali para você melhorar a sua foto. Você pode usar o Snapseed, isso eu estou falando só para aplicativos de celular por enquanto. Snapseed, que é uma ferramenta super poderosa, gratuita. O Adobe Lightroom, que é gratuito para smartphone também. Então, você tem aí várias opções. todos esses programas aplicativos aí tratam a foto muito bem. E aí, para computador, se você usa Windows, eu recomendo você conhecer o Photoscape, que é um programa gratuito, ele faz muita coisa bacana, dá nitidez, aumenta brilho, contraste, saturação, recorta foto de várias formas. e os programas da Adobe, o Photoshop, o Lightroom, que são pagos, são programas mais profissionais, também extremamente poderosos, que você pode, Photoshop, você consegue manipular a imagem para você fazer alguma coisa mais artística, fazer, você faz o que você quiser ali no Photoshop. É muito bom mesmo, todos os dois, todos os dois, de computador. Olha, a Simone perguntou, qual a câmera eu posso comprar para quem está iniciando na fotografia? Com essas dicas que eu te dei, a primeira coisa que você tem que pensar é fotografia do que que você vai querer tirar. Agora, se você não sabe, ainda, quero tirar fotografia de tudo, é uma câmera Super Zoom. uma Nikon P900, por exemplo, é uma baita de uma câmera, mas qualquer Canon, qualquer Nikon, qualquer Sony Super Zoom, vai te trazer um resultado legal. O Gustavo Brandão, como se destacar com divulgação científica nesses tempos onde a maioria das pessoas estão utilizando essa metodologia? Como não ficar doente com as redes sociais? a gente tem que responder essa, Renato. Essa é uma pergunta que eu vou passar para você depois, para eu também ver o seu olhar, a sua visão. Olha, metodologia, você falou aí, a maioria das pessoas estão usando essa metodologia. Será que as pessoas estão usando metodologia para fazer divulgação científica? Ou será que as pessoas estão fazendo divulgação científica de maneira intuitiva? Porque tem muita coisa que a gente vê acontecendo nas redes sociais, aí a gente vê a tal rede cresceu mais que a outra, por que será? Existe um mundo de bastidor por trás das redes sociais e por trás da movimentação, existem estratégias, os próprios aplicativos das redes sociais possuem recursos ali que se você usar de certa maneira você tem mais entregabilidade. Então, para você se destacar, a pergunta é como se destacar? você vai ter que estudar métodos de publicação nas redes sociais. Existem profissionais que ensinam você trabalhar com as redes sociais. E aí você vai escolher uma primeiro. Porque hoje a gente tem Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, trocentas redes. Escolhe uma. Ah, eu quero começar pelo Instagram. Legal. Vai atrás de um curso de Instagram. não acha que o Instagram é apenas abrir lá e publicar. Não é nada intuitivo. A intuição é é o orégano em cima da pizza. Exatamente. É bom você ter um intuitivo no sentido de você já ter uma certa não é intuitivo mas é uma certa habilidade já na utilização dessas plataformas, né? Mas nada nunca vai substituir o estudo pesado do que você está fazendo. Afinal, você está trabalhando com divulgação científica. Você não está brincando de fazer post no Instagram. São duas coisas completamente diferentes. Se você quer trabalhar com divulgação científica você tem que entender como deve ser a sua linguagem como deve ser a sua comunicação com o seu público. Você deve primeiro de tudo entender qual o seu público, né? Porque dependendo do público que você vai ter você vai ter uma linguagem completamente um do outro dependendo da imagem que você quer passar para as pessoas você também vai ter uma comunicação completamente um do outro. Então requer muito estudo requer muito teste também não é achar que só porque você trabalha no Instagram você vai conseguir ganhar milhões de dinheiros em três meses. Você já está rico riquíssimo Renato? De jeito nenhum. Eu não estou ainda eu não estou ainda pretendo Eu tenho uma vida bem confortável mas não estou rico não de jeito nenhum e eu gosto de brincar fazer uma analogia com a música quando a gente vai aprender a tocar um instrumento eu toco guitarra por exemplo a gente já quer sair improvisando não primeiro você tem que aprender a escala aí você toca você vê que não é intuitivo existe um padrão existe um método aí a hora que você aprendeu esse método aí você vai pôr o seu feeling que aí é o improviso aí é o tempero então pra começar e se destacar é método e estudo Com certeza e ele perguntou aqui também como não ficar doente com as redes sociais então requer muita muito autoconhecimento também de você entender que você precisa ter o tempo de estar na rede social mas também você precisa ter o tempo de estar offline que o online ele jamais vai substituir uma interação física com as pessoas com cuidado por causa do corona mas você tem que entender que você tem uma vida além das redes sociais você tem que entender que dentro das redes sociais vão ter pessoas que vão estar ali só pra prejudicar só pra poder flopar o seu trabalho então tudo bem é só você continuar e manter a cabeça erguida né é isso e eu acho que a última dica é você tem que sentir tesão na parada eu acho que essa é a palavra que define se o negócio não te dá tesão não faz porque vai virar um peso sabe se aquilo não te dá prazer se você não acorda tá feliz nossa vou fazer uma publicação aqui porque vai ser legal eu vou levar esse bicho pra um alcance que ele não teria só dentro das paredes da academia se você tiver nossa paixão nisso aí uma pessoa que quer te cancelar não vai fazer diferença na sua vida alguém que for te criticar não vai fazer diferença na sua vida e aí você só vai continuar e os seus resultados vão provar que o seu trabalho é bom isso exatamente e na verdade isso é pra tudo né não só pra divulgação científica mas se você for trabalhar consultoria de fauna trabalhar com pesquisa em geral educação em geral você tem que fazer aquilo porque você gosta porque você ama porque é algo que te motiva não porque você quer ficar famoso porque sabe se você foca só fama e e vou ganhar milhões isso provavelmente vai ficar muito mais longe do que você imagina tem uma outra pergunta aqui pra tu Renato da Nayara Queiroz Renato você tem alguma dica pra quando a luz quando a luz no final da tarde não ajuda e ainda não está escuro o suficiente pra usar o flash Oi Nayara tudo jóia? olha final de tarde você tem que usar um tripé a minha dica é tripé tripé e velocidade porque aí você pode deixar a velocidade baixa da da abertura então imagina a câmera vai estar lá parada porque o tripé pra você não tremer porque na mão quando a velocidade tá baixa você qualquer tremidinha borra a foto então você coloca um tripé uma velocidade alta aí a câmera vai abrir e vai assim plá tchau esse tempo que ela ficou aberta vai entrar luz luz natural então a minha dica é essa tripé e velocidade perfeito pessoal tem mais alguma dúvida a última dúvida pro Renato pra gente também liberar ele que eu sei que ele hoje tem live também né ainda hoje com o Thay acho que o Thay tá aí ele mandou um salve pra gente foi hoje tem live com o Thay então galera quando vocês desligarem aqui já corram no perfil do Thay também pra poder assistir esse super live e olha a última dica aqui é da Thay e Renata você indica Canon ou Nikon tanto faz tanto faz não não tem uma indicação assim particular não eu uso Nikon eu uso o Canon então é é tipo é mesma 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 coisa só muda a marca são duas câmeras muito poucas exatamente quando eu comecei a estudar fotografia Renata eu tinha muito eu era muito aquele Tim Nikon né eu só queria Nikon porque eu preferia muito mais ela eu achava ela muito mais usual muito mais fácil de utilizar até que eu li um livro que está aqui na minha estante não dá pra ver mas basicamente ele fala que o importante não é o equipamento é quem está utilizando é isso é a regra é e aí quando eu fui comprar minha câmera eu decidi comprar uma Nikon T5i né porque pra mim é o que funciona é o que precisa não preciso de mais a mais do que isso por enquanto é e hoje em dia eu utilizo o Canon maravilhosamente adoro a Canon sou completamente apaixonada pelas câmeras e pelas lentes da Canon então vai de cada um né vai de cada um eu comecei na Nikon porque um amigo meu tinha uma Nikon eu gostei falei eu vou fazer isso porque ele vai me ensinar ele fazia a Canon comigo aí comprei uma Nikon falei agora como que faz aqui pra regular começa como é que começa quando eu fiz meus primeiros cursos de fotografia também eu comecei tudo com Nikon então toda a minha base de fotografia foi com Nikon aí na hora de comprar eu comprei uma Canon gosta de desafios eu gosto eu vejo um desafio e faço quero esse negócio mas hoje em dia dá pra gente utilizar tanto uma quanto a outra tranquilamente é só você ir se adaptando né só ir se adaptando é isso Renato muito obrigada pela tua contribuição de hoje você sabe que eu amo conversar com você amo seus conteúdos amo como você vem aqui e traz toda essa riqueza de detalhes e de conteúdo pra gente eu desejo pra você uma feliz semana do biólogo mês do biólogo espero que ano do biólogo seja cada vez melhor e que a nossa profissão cresça e seja muito mais valorizada né o seu trabalho é um desses um desses que faz com que a nossa profissão seja valorizada então muito obrigada de verdade se você puder eu te convido a acompanhar a gente ao longo dessa semana aí porque a gente ainda vai ter outros grandes convidados falando sobre essa divulgação científica na jornada do biólogo eu tenho certeza que o pessoal vai adorar galera vocês vão poder continuar assistindo tudo aqui no youtube de forma gratuita quem for do bioflix os vídeos também vão estar no bioflix e quem for do bioflix também vai ter direito ao certificado então quem ainda não faz parte do bioflix a gente vai colocar o link aqui no chat para vocês acessarem terem os sete dias grátis de vocês e conhecer bastante a nossa plataforma porque tem muita coisa lá no bioflix maravilha eu vi aqui que a gente estava com mais de 90 pessoas assistindo a gente até agora então uma galera bem relevante eu quero agradecer o espaço novamente em nome de toda a equipe biotrópica para eu poder estar aqui compartilhando um pouco do meu conhecimento tem uma equipe por trás tocando toda a empresa e fazendo as coisas acontecerem então eu quero agradecer em nome deles dizer que a gente admira o seu trabalho você como pessoa como empreendedora a gente é fã da equipe da bioeducação digital e fã da galera que você está aí junto essa audiência maravilhosa só pessoas do bem e desejo sucesso para todo mundo agradeço para caramba e convido vocês aí a se inscreverem na missão o consultor de fauna pelo Brasil se for a consultoria ambiental o seu objetivo profissional ou se você quiser entender um pouco mais para saber se isso vai ser o seu objetivo profissional é isso muito obrigada Renato você sabe que eu admiro demais também a equipe o biotrópico é incrível espero poder estar com a equipe de vocês presencialmente muito em breve assim que for possível porque eu tenho certeza que eu vou aprender muito e trazer muito conteúdo massa para o pessoal muito obrigada galera muito obrigada pela presença de vocês pelo apoio pela divulgação por tudo que vocês sempre fazem aqui junto com a gente muito obrigada de verdade estejam com a gente aí ao longo dessa semana qualquer dúvida qualquer mensagem a mais que vocês quiserem podem mandar no nosso Instagram podem mandar no Instagram do Renato também no da Biotrópica marca a gente nas publicações que a gente adora tá bom beijo e até amanhã às 8 horas da noite às 8 horas 8 horas não 7 horas da noite quase que não saí tchau tchau obrigado viu véia tchau